Oi gente, tudo bem com vocês? Como está tudo bem, graças a Deus? Espero que com vocês também esteja tudo bem. Para você que é novo no canal, meu nome é Lau Gisea, aqui do canal Lau Terapia Produz Casioes. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago para vocês essa receita, gente, que receita fácil, hein? Econômica demais. 500 ml de óleo, 500 ml de sebo, 500 ml de água. Gente, olha só, 500 ml de álcool. Você vai fazer tudo isso de sabão. 10 pedaços de sabão, pura potência, qualidade e rentabilidade. Então vamos parar de conversa e bora para essa receita maravilhosa. Bora lá? Oi gente, voltando hoje com vocês, né? E trazendo uma receita bem pequenininha, uma mini receita na verdade, tá gente? Vocês tendo meio litro de sebo, meio litro de óleo, você já faz essa receita, tá? E pode ser também um litro, tá? Se não tiver meio de sebo, meio de óleo pode ser um litro de banha. Também dá certo. E se não tiver o sebo, tiver só o óleo, não dá certo, tá? Aqui eu tenho meio de óleo, meu óleo está em temperatura ambiente. E meio de sebo. Não, tem mais de meio. Deixa eu medir aqui, né gente? O óleo está mais escuro do que o sebo. Meio litro de sebo. Então aqui eu tenho um litro de óleo, né? Sebo e óleo. Ó, ainda sobrou. Lá, essa receita é econômica? É muito econômica, inclusive, tá gente? Por isso que eu trouxe ela aqui para vocês. Deixa eu limpar aqui. Vou colocar meio de álcool. O álcool que eu vou usar, gente, é o álcool 70%, mas pode ser o 70%, pode ser o 92%, 96%. Pode ser, inclusive, o etanol. Tudo dá certo. O álcool. O álcool, vou colocar meio também. Aí vocês mexem. Se precisar colocar mais álcool, eu coloco. Como é que eu sei que preciso colocar mais álcool? Quando a natinha dele, né? Quando eu cria a natinha, a natinha fica meio grossinha. Aí é sinal que ele está pedindo mais álcool. Ali eu tenho 150 gramas de soda, onde eu dissolvi em meio litro de água em temperatura ambiente e deixei ela descansar por mais de meia hora. É o sabão meio, gente. Vocês mexem aqui. Por que esse sabão é econômico? Lembra que eu falei que não? Que o sabão glicerinado não precisava obrigatoriamente ter açúcar? Muita gente acha que o sabão glicerinado fica glicerinado por causa do açúcar. Não, realmente o açúcar ajuda bastante, né? O açúcar dá transparência no sabão mal. Mas a junção do álcool com açúcar. Mas o que dá transparência, na verdade, é o álcool, gente. Então, eu não vou colocar açúcar nessa receita. E ele vai ficar glicerinado? Vai. Porque a glicerina é criada pela soda cálcica, como eu sempre explico. A minha soda é a porcentagem de 96, 99 escamas, aonde eu dissolvi em 500 ml de água. 150 ml, tá? Não passa a porcentagem de soda líquida, nem a soda 70% por nunca ter trabalhado com essa soda. Gente, olha que receita complicada. Você tá falando muito rápido, Lau. Então, eu vou repetir, amores, porque eu amo repetir. 500 ml de óleo, 500 ml de sebo, 500 ml de álcool. Por enquanto, 500 ml de álcool. Já expliquei o porquê. Aí, ali, eu tenho 500 ml de água, aonde eu dissolvi 150 gramas de soda, com a porcentagem de 96, 99 em escamas. Vamos colocar a máscara, porque a gente agora vai mexer com soda. O álcool que eu usei foi o 70%, podendo ser o álcool 90, a partir de 90% até o etanol. Aqui tá a minha água e a minha soda. Agora, vamos colocar aqui dentro. E bora mexer. Bora mexer esse sabão até o sabor ficar, tá, gente? Ó, como ele ficou cremosão. Mexe. Não para, não. Ele vai ter que dar uma mudadinha de cor, tá, gente? A gente quer ele líquido. Olha aqui. Assim que eu coloquei a soda, ele já ficou bem grosso. Mas continua mexendo, tá? Ele tem que entrar no processo de saponificação. Como a álcool é 70%, né, ele tem 30% também de água, é por isso que deu essa reação. Mas bora continuar aqui mexendo. Bora mexer até o sabor ficar. Até ele soltar, é, subir um cheirinho, né, aquele cheirinho do álcool. Ó, vocês veem que ele já começou a mudar de cor. Ele muda de cor um pouquinho. Bora lá mexer. Bora mexer, Léo. Bora mexer esse sabão, gente. Engraçado, com a mão direita eu não mexo direito. Com a mão esquerda eu mexo melhor. Ó, já tá começando a ficar mais ralinho. Já tá mudando de corzinha. É porque ele já tá entrando no processo de saponificação. É tão bom fazer vídeo sem cortar, né, gente? Porque aí ninguém vai duvidar da gente, né? Ó. Agora é só esperar. Gente, eu fiz na jarra, porque a jarra é o melhor canto, assim, que não perde o calor dos ingredientes. E é pouco os ingredientes, né? A receita é pequena. Então eu preferi fazer na jarra. Não se a ponte ficou ainda, mas já tá bem pertinho. Bora mexer isso. Eu tô de máscara aqui, gente, que eu tô suando. Eu vou tirar um pouquinho a máscara, porque o cheiro do álcool já subiu mesmo. Não, mas é álcool 70%, é álcool de supermercado, faz mal? Não, gente, mas o álcool já tá junto com a soda. Então, querendo ou não, eu não tô inalando só o cheiro do álcool. Eu tô inalando o cheiro do álcool junto com óleo, com soda, né? E não é bom pra gente. Ó. Vocês estão observando que ele tá mudando de cor, tá ficando mais clarinho, mais ralinho. Tá vendo, gente? Não precisa colocar mais, tá enfiando o álcool sem necessidade, tá? Só se for preciso mesmo. Aqui a gente vai ver se vai precisar mais mesmo quando ele saponificar. Nossa, o saponificou. Ó, o saponificou. Agora o saponificou. Ó. Não precisou de colocar mais álcool. Então, foi tudo meio mesmo, tá, gente? Meio de soda... É, meio de soda não. Meio de água pra dissolver a soda, meio de álcool, meio de óleo, meio de sebo. Olha que maravilha, gente. A receita deu muito certo. Tudo meio, meio, meio. Ó só. Pronto. Aí agora a gente vai colocar nas... nossas forminhas. Vamos ver quanto vai render nas nossas forminhas, né? Eu não sei onde é que tá a tampa dessa jarra. Porque eu acho bom quando tampa ela. Deixa eu pegar aqui a tampa rapidinho. Eu ia sair pra procurar a tampa, a tampa tava do meu lado, gente. Olha só. Bora lá, né? O sabão de meio, meio, meio. Vamos ver aqui quanto vai nos render de sabão. Oito pedaços tá ótimo já pra gente, né? Eu já tô satisfeita com oito. E vocês? Oito pedaços tá maravilhoso. Oito pedaços tá bom aqui pra meio litro de óleo, meio litro de sebo, já tá tendo muita rentabilidade, né, gente? Fora a economia doméstica, né? Porque aqui, gente, teve a economia doméstica, viu? E muita. Ó, mais aqui. Opa, você quer as traçadas? Não, vai lá. Tá pedindo mais, tá pedindo mais forma. Então, vamos lá. Se ele tá pedindo, vamos... Vamos dar mais forma pra ele, né? Acho que esse aqui vai ficar muito pequenininho. Gente, olha que beleza. O ponto que teve de rentabilidade nisso. Olha só. Já sai da forma em pedaços. Já sai da da jarra em pedaços. Olha só. Dez pedaços de sabão, gente. Que maravilha. Nossa, a pessoa quer dar uns oito pedaços. Deu dez. Sempre me surpreendendo, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é algo, tá, gente? Que a gente vai vir só pra tirar as espuminhas. Aqui vai ser mais demorado de tirar essas espuminhas, porque já tá bem cedo. Já tá secando. Então, assim que ele tiver durinho, eu volto pra gente fazer o teste da espuma. E aí, gostou da receita? A gente tira da forma, pesa. Rentabilidade teve, né, gente? Dez pedaços de sabão, maravilha. Então, fica aí que eu volto já. Oi, gente. Bom dia pra vocês. Olha aqui o resultado do sabão. Tá, gente? O sabão ontem à noite já tava super duro, tá? Super durinho. E hoje, eu trago pra vocês. Tá aqui nas forminhas ainda, né? Lá, ele ficou glicerinado. E aí, gente? Vocês acham que ele ficou glicerinado? Deixa eu levar aqui. Olha, ele tá na forminha ainda. Tá? Ó. Ele ainda tá todos nas forminhas. E eu não tirei nenhum da forminha ainda. E como é que ele tá? Super glicerinado. E esse sabão não tem açúcar, tá, gente? Ó, que lindeza. Tá? Agora, vamos tirar ele aqui da forminha. Então, bora lá. Então, gente, vamos tirar todos eles da forma. Então, bora lá. Juntinho comigo, ó. Coladinho, tá? Olha que lindeza, gente. Que lindeza que ficou isso. Lembrando a vocês, gente, que se o seu não ficar transparente e você ver que ele ficou com bastante espuma, vocês colocam mais alto. O meu, vocês viram que não teve necessidade disso, né? Deu ponta, o clima ajudou bastante, né? Que tava bem quente. Então, tudo isso ajuda bastante, gente. A deixar o sabão num ponto que a gente quer. Então, mas se caso acontecer de o seu tá em um clima mais frio, né? Ou o seu álcool não for um álcool de boa procedência, boa qualidade, às vezes acontece mesmo dele dar uma... Já aconteceu aqui comigo no canal e eu mostrar pra vocês. Ele dá uma espuma grossa por cima, né? Mas isso aí, essa espuma grossa é só colocar mais alto, tá, gente? É porque tá pedindo mais álcool. Coloquei bem pra não encher outra forminha e deixar pouquinho, aí eu enchi bem na boca mesmo. Olha só, gente. Meio litro de óleo, meio litro de sebo. Vocês vão fazer muito sabão, né? E um sabão de ótima qualidade. Com certeza, com certeza. Vamos fazer o teste da espuma pra me provar pra vocês que ele é de ótima qualidade. Deixa eu mostrar pra vocês agora ele fora da forminha. Deixa eu pegar aqui. Olha que lindeza. Lindo, maravilhoso. De muita qualidade. Lindeza, né, gente? É porque eu tô com a mão só. Dá nem pra mexer os dedos, ó. Né, ó. Então, gente, agora a gente vai pesar nosso sabão lindo, maravilhoso, econômico e lucrativo, né? Vamos pesar pra ver quanto é que ele teve de rentabilidade. Fazer o teste da espuma e depois, gente, é só plastificar ele, tá? Pra ele manter essa corzinha linda e maravilhosa. Aqui minha balança não tem nada, tá zero, tá? Vamos colocar só um pra gente ver quanto é que vai nos render. 219 gramas, cês tão vendo, gente? 219 gramas. Só um pedaço. Tá? Olha aqui. E bora pesar todo ele agora, né, gente? Porque um litro, né, de óleo, né? Porque foi um litro de sebo e um litro de... De óleo. Acho que vai ficar escorregando. Aí vai cair tudo. Aí não dá certo, não. Vamos fazer assim. Vamos ver se assim dá certo. Não. Não sei por que tá escorregando. Acho que eu vou ter que pesar de 2... De 2 vezes. Deixa eu ver. Ó, tá caindo. Tá escorregando demais. Tá super glicerinado, gente. Tá até escorregando. Aqui deu 1,275 gramas. Aqui, 1,275 gramas. Tá? Fora isso. 1,275 gramas. E aqui deu... 1,275 gramas. E aí soma aí os dois e vou deixar aqui, tá, gente? Vou deixar aqui na telinha quanto é que deu o total. Deu mais de 2 quilos, né? De sabão, gente do céu. Deu... Tem rentabilidade? Tem, gente. Muita rentabilidade. Agora, né? O teste da qualidade que todo mundo gosta, todo mundo quer, né? Porque a gente não faz sabão só por boniteza, não. Tem gente que faz sabão por boniteza. Eu não faço sabão por boniteza, não. Eu faço sabão pra ele ficar com qualidade, né? Porque a gente usa sabão não é pra enfeitar a casa. A gente usa sabão pra gente facilitar a nossa vida. Olha só como ficou lindo. Às vezes eu fico lutando pra fazer uma capa e não consigo. Aí eu coloco sabão todo jeito. Olha como ficou bonito a capa, não é, gente? Então, vamos ver aqui se ele teve justamente o que eu mais gosto do sabão. Que é a qualidade dele, né? Vamos pegar aqui um sabãozinho desse, né? Um sabãozinho desse, gente, que é mais de 200 gramas, tá? Olha só. Tanto que deu mais de 2 quilos de sabão, ó. Esse sabão, lembrando a vocês, não tem açúcar. Lembrando a vocês, também não tem detergente. Olha só. O segredo desse sabão fazer esse sucesso todo, ser lindo e potente, é justamente o ponto do álcool, gente. Esse sabão glicerinado, o que deixa ele assim, com esse aspecto transparente, é o álcool. Então, o ponto do álcool é muito importante, tá? Porque, às vezes, a receita pede 2 litros de álcool, mas aí dá mais, dá 2, 300, tá? Você também não pode colocar muito álcool, não, tá, gente? Porque senão o sabão fica mole também, tá? Então, as dicas é essa. Sempre moderando, tá, gente? Mas que fique no ponto. O meu ficou muito perfeito, muito perfeito mesmo. Ficou maravilhoso. Na qualidade, na potência, na rentabilidade, né? Ficou tudo muito perfeito mesmo. Então, aqui tá ele. Olha só o tanto de espuma, tá, gente? Olha só o tanto que dá de espuma esse sabão. Tá? Bem, bem, um sabão bem básico mesmo. Super básico. Mais básico do que isso. Não existe, tá? Não tem no sabão glicerinado mais básico do que isso. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha, comenta. Se você é novo no canal, assistiu até o final e gostou das dicas, gostou da receita. Porque é muito importante. Tem o passo a passo, mas tem as dicas, tem as receitas, né? Aí vocês, se gostou, né, gente? Se inscreve aí no canal, deixa um likezinho. E qualquer coisa que eu não tenha dito aqui, pode deixar nos comentários que eu respondo, tá? Lembrando que o tempo de cura é de três semanas, como qualquer outro sabão caseiro. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!